Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um vídeo aí hoje, mano. Rapaziada, no vídeo de hoje aí, vou tá pegando não, né? Porque já peguei aqui, mas vou tá jogando com o Edgar no rank 30 aí, rapaziada. Já tá 1.005, vou tá puxando ele no rank 35 também. Então, quando achar a partida, eu volto aí. Bora lá, rapaziada! Achamos a primeira partida aqui, mano. Hum, já tá muito dura pro meu Edgar aqui, mas... Vamos tentar trazer, né? Deixa eu gastar um garguete aqui pra pegar a minha ult. Bora, Kings, bora. Oxe, vai quebrar o que aqui, meu parceiro? Tá louco de pão de queijo. Acho que se eu pular nesse grife, eu mato ele, hein, rapaziada? Deixa eu ver aqui, beleza? Fumado, toca a bola pra mim que já é gol, papai. NT, NT, rapaziada, beleza. Acho que eu já tô próximo da... É, eu já tô próximo da ult de novo. Acho que eu nem vou gastar a garguete. Ah, não foi Maria, Brabão tá fumando o grifezinho. Beleza, rapaziada. Aqui já acabou. Ave Maria, doido. Partida mamãozada. Achei que ia ser mais difícil, mas... Foi suave, ninguém perdeu as laterais aí. Eu fumei esse grifezinho também. Partida relâmpago. Bora pra próxima, rapaziada. Já tá nos 1010, hein, mano? Bora, Kings, bora. Ó, já achou isso aqui? Beleza? Ah, rapaziada, eu quero dar um recado pra vocês também, mano. Hoje a Naons vai jogar a SL, mano. Então vai ter transmissão aí. Espero que vocês assistam, rapaziada, a transmissão. Vai ser da hora ver os caras jogarem e eles estão na Europa, pra quem não sabe. A Naons é o time do Fire, do Pek e do Motep, mano. Tô contra um Cordelius aqui, muito chato, mas... Tá pulando o Spike ali. Beleza, matei o Spike. Toca, queigou, toca, queigou. Beleza, fizemos o primeiro gol ainda. O Cordelius gastou a ult aqui. Se ferrou, meu parceiro NT. Fizemos o primeiro gol bem rápido. Agora eu vou gastar a Gadget pra pegar rápido minha ult, mano. Tô pulando aquela Maze ali. Ai, ela me paralisou e o Cordelius ajudou no dano, mano. Se ela só me paralisa e fica no X1, eu acho que eu mato ela ainda depois da paralisia. O foda foi o dano do Cordelius ali. Vou gastar mais um acessório, mano. Quero uma ult rápida aqui, beleza. Tô fumando ali a Maze. Vou tentar finalizar ela, mano. Ai, finalizei antes de eu lutar ainda, que beleza. O Crowzinho tá fumando ali também. Ai, esse cara veio me focar, foi duro. Tocar ali pro Brabão. Acho que continua aí com o que volta. Continua aí, meu parceiro. O cara tá girando, acho que me reconheceu. Vou mandar um coraçãozinho aqui pra ele também. E vou sair fora, porque ele é meu counter, né? Será que é gol lá em cima? Aparentemente, né? Os caras já estão na frente do gol. Beleza, rapaziada? Os caras fumam lá em cima lá. Acho que ficou dois aqui. Voltaram atrasados. Outra partida bem suave aí. Bora, Kings. Bora pra próxima. Vamos lá, rapaziada. Achamos mais uma partida. Agora tá bem mais suave pra mim jogar, eu acho. Espero não ter zicado, né? Um coachzinho e um... Ah, mas esse rico aí... Esse rico vai tá com gadget de... De sair um monte de tiro, mano. Esse gadget aí enche o saco. Nossa, foi duro. Acabei me embananando ali. Eu tava esperando a minha ult pra pular na bola. Só que aí eu já tava miado. Eu acho que se eu pularse eu ia morrer pro Spike. Aí eu acabei nem pulando e acabei morrendo. Então eu nem joguei aí, mano. Será que o Spike tá aqui? Não, né? Mano, vai, vai. Sai daqui, sai daqui, meu mangão. O Spikezinho tá querendo fumar, hein? Ou mesmo. Beleza, já matamos aqui. Só sobrou o rico e o Spike nascendo. Vou tocar pra lá. Vou tentar finalizar esse rico. Não fiz em nada. Essa partida aqui foi a que eu falei que ia ser a mais suave e tá sendo a mais chata, mano. Caramba. Vou trocar o lado aqui. Eu não quero ir do lado desse Spike, não, mano. Vou ver se nesse rico aqui tá suave. Ele tá de velocidade. Tô com medo de pular e ele se afastar do meu range. E ele tá só usando a velocidade. Eu vou tocar. Não. Eu ia pular ali. Caramba. Que dureza, mano. Não era pra tocar pra mim, não. Eu ia finalizar o Spike. Aí eu ia só tocar pro Crow. Ele tocou pra mim na hora. Cansar um gadget aqui. A gente tá ferrado. Beleza. Pulei aqui no Spike. Eu acho que eu levo ele suave. Mas o meu time tá fudido. Nossa, agora só sobrou eu, mano. Ou mesmo. Ou mesmo, meu parceiro. Vai fazer gol em mim, não. Beleza. O Crowzinho pulou. Ótimo ali. Ah, ave maria. Finalizou os dois. Tipo assim, a partida tá dura, mas não tá. Porque os caras não fez o gol. Se os caras tivessem feito o gol, estaria dura. Eu vou pular nesse Spike aqui de novo já, mano. Ó, o Crowzinho tá querendo fumar. Eu acho que eu vou só esperar o Brabão voltar. Deixar a bola ali, ó. Vou gastar gadget ainda não. Vou esperar minha ult também, rapaziada. Partida controlada. A pressão a gente pegou aí. Ó, vou pegar minha ult e vou pular nesse Rico já. Ah, mano. Falei. Ele tá com esse gadget doente, velho. Será que é gol esse aqui? Mas fogo fudeu, hein. Ai. Beleza, pegamos. Vou gastar gadget aqui. Esse Rico aí era pra me counterar se ele não tivesse com esse gadget, mano. Mas esse gadget aí é muito chato. Não é aberto aí se... Que é mais pros caras. Ainda pulei errado. Ai. Traz pra nós, Crowzinho. Deixou os dois lentos, beleza. O Brabão tá morto. Nossa. Ave Maria. Defendemos. Beleza. Agora é uma biazinha no aberto. A biazinha vai trazer pra nós. Traz pra nós, Brabão. Isso daqui tá muito duro. Vou gastar um gadget. Ó, esse pai aqui vai perder ali a imunidade. Eu vou pular nele. Vou fumar ele. Mesmo que eu seja fumado, eu acho que é gol isso daí, hein, rapaziada. Já finalizei um. Só sobrou o Rico. Beleza. Caramba, que partida dura, mano. Achei que ia ser suave aí, mas você é louco. Tava muito duro isso daqui. Ó, o Spikezinho touro ali. 1.020 já, hein, rapaziada. Tamo... Tamo chegando. Tamo chegando não. Tá longe ainda, né? Mas... Pelo menos passamos 2.000 já, que é o começo. Bora pra próxima. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver contra quem a gente caiu agora. Uma Jack, uma Willow e um Low. É, vou ter que ficar aí no lado dessa Willow aí. Que se eu pular na Jack, no máximo, eu consigo empatar com ela. Tamo no lado da Willow aqui. Eu vou pegar minha ult e pular nela já. Será que ela vai querer trocar o lado? Não sei o que ela vai querer fazer. Ó, já pulei aqui, beleza. Matei ela. Acho que tá com muito delay essa partida aqui. Nem dá pra sentir delay com o Edgar e eu tô sentindo, mano. Então, provavelmente vai ser meio duro essa partida. Ai, eu tô longe da ult. Essa Willow já pegou a ult, mano. Como que essa Willow já pegou essa ult aí? É, ainda... A Jack conseguiu finalizar a B ali. Acho que o que a gente tem que fazer aqui é tentar manter até o... Brabão voltar, mano. Mas se não conseguir, eu vou pular nessa Willow ali, hein. Vou pular aqui, ó. Ai, papai! Oxi! Que isso? Não, 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 não. O cara me controlou depois que eu jutei, mano. Vocês viram isso? Caramba, não, mano. O cara me controlou depois que eu jutei a bola, velho. Que que é isso? Agora a gente tá fodido ainda. Ai, pulei ali, mas vai ser gol, mano. Ah, muito duro. Que isso, rapaziada. Não pode acontecer umas coisas dessa no Brawl, não, mano. Eu chutei antes, aí ela me controlou e foi como se ela tivesse chutado. Nossa, essa Jack ainda vai fumar ali. Tem meu parceiro. Vamos tentar virar essa partida aqui porque tá duro. Nossa, o cara trocou o lado. Mano, tá muito delay isso aqui, rapaziada. Até pra eu chutar a bola, tá com o delay, velho. Nossa, olha o lowzinho como vem a ave maria, mano. Isso aqui já foi, mano. Comp dos caras em si tá melhor por causa das hipercargas. Ah, não. Depois disso aí desanimou. Que isso? Bora tentar fumar, mano. Ainda tem tempo. Sai! Eu nem vi que a Bia tava controlada. Beleza, beleza, beleza. Traz pra nós. Só falta o lowzinho 30 segundos, mano. Não existe, hein? Vou lançar mais um baguete aqui. Quero que se lasque. Não morre na pressão, rapaziada. Não morre. Ó. Nossa, beleza. Matou o low. Eu vou tocar e vou pular, hein, mano. Vou pular e salve o low aqui, mano. Ah, a bola foi pra Jack. Que merda. Ah, mano. Muito duro. Que partidinha. Olha a partida que a gente perde, mano. Era pra ser gol aquela hora. E ainda foi o delay. Nunca... Eu subi no Edgar. Eu só senti delay nessa partida. E tipo, tinha pegado delay outras vezes já. Que os caras falavam. Só que eu não sentia essa daqui. Dá pra sentir tudo, mano. Ave Maria. Bora lá, rapaziada. Achamos mais uma partida aqui. Uma Piper, um Daryl e uma Maze. Vou ir pro lado desse Daryl aqui. Se pra que eu ganhe o dele. Agora que uns bora. Vou pular aqui nesse Daryl. Piper de empurrar. Que merda. Pelo menos... Que isso? Como que esse tiro chegou em mim, mano? Pai, ela tava lá do outro lado do mundo. Que isso? Essa Piper aí vai ser muito chata pra mim, mano. Se as Piper de empurrar. E essa Piper, depois da atualização de dano lá. Começou a dar muito dano de perto, mano. Olha, beleza. Já fumamos o Daryl aqui. Vai, gasta a Gaghet aí. Vai, doente. Gasta aí, o Gaghet. Você vai defender, sim. Acho que eu tô com o delay de novo. Não sei, rapaziada. Essa daqui tá menos, pelo menos, se tiver. A outra tava impossível. Nossa. Só sobrou eu. Vai tocar pra Maze ali? Vou pular ali, mano. Beleza, beleza, beleza. Ainda matei a Maze, rapaziada. Nice. A gente já fez um gol, mano. O que a gente não pode agora é tomar, velho. Se a gente tomar um gol, vai ficar muito duro essa partida aqui. Já tô quase contra a ult. Não vou nem gastar o Gaghet pra pegar, ó. Até eu chegar no meio, já tô com outros. Beleza, pegamos. Cadê a Maze? Cadê a Piper? Ai, caramba. Como que você tava tão perto dela? Você sabia que ela tinha ult? Brabão. Maze fumou e ainda tá de per-charge. Vou tentar fumar aqui. Beleza. Fumamos dois. Nice, mano. Só sobrou a Piper. Achei que ia ser gol isso aí depois que nós tomou. Pra Maze lá em cima, mas... Ô, mesmo. Tá achando queimou, parceiro. Mas ela ainda tá de per-carga. Então ela pode fumar, rapaziada. Oxe, esse Darylzinho tá querendo queimou, parceiro. Nossa, ainda fumou. Ainda fumou. Não é possível. Deixa ela lenta. Não tem mais Gaghet. Caramba, o Daryl fumou e vai fazer o gol ainda. Que duro, mano. Achei que ele não ia fazer tudo isso, não. Ai. É, perdemos ainda. Ah, mano. A gente não podia ter tomado aquele gol, não. Mas tá duro esse Brabão aqui pro Edgar. Começou a endurecer, rapaziada. Porque... Tá vindo só os counter aí. E Edgar não é muito bom nem contra-tank, nem contra-counter-tank. Nem só tá vindo isso. Então, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Tamo junto, heróis. E falou! E falou!